muito bom dia rapaziada já deixa seu like maroto assim ó já comenta já compartilha todos são bem-vindo fica à vontade atlético mineiro e palmeiras palmeiras e atlético mineiro no alien spark modo carreira rapaziada que eu vou pedir tem mais é teve duas live que a gente jogou o campeonato mineiro a gente não ganhou aí já começou libertadores brasileirão agora o restante eu vou e gravando o vídeo e é isso bora para o jogo mas mas antes a gente fez umas contratação volta aqui a gente contratou esse carlos acefedo o contrato o sérgio ramos mas tudo isso foi em live rapaziada vamos esse carlos rodrigues é bom também o terãs o an quadrado tava livre no mercado tudo livre no mercado o giovane do palmeiras e o roberto firminho a gente contratou para reforçar o galo né reforçar o galo doido e bora para o jogo né contra o palmeiras a gente vai para o time titular ou reserva e joga para o jogo Jogar a partida Botafogo e Santos, Flamengo e Bragantino, Goiás, Bahia e Atlético-Floronaise Só no patch FIFA Mania News Patch dos cara é top demais, afazera Arthur, Vanderlei, Mike, Murilo, Gomes, Gabriel, Meninas, Rafael, Rafael, Reagan, Rony, Lopes, Arthur Atenção emissoras da Band para o top de 5 segundos Casadeapostas.com A Casa de Apostas do Brasil e do Brasileiro No clássico, o Verdão foi lá dentro da vila e pescou 3 pontos do peixe Agora mede forças contra outro gigante alvinegro No que já virou um dos confrontos mais poderosos do nosso futebol Palmeiras e Atlético Mineiro Domingo, 4 da tarde Futebol na Globo Aqui é Brasileirão Você que se liga na Band Ao vivo A balada está na tela da EA Sports Estamos prontos para levar a você toda a informação De mais um dia de futebol Meu nome é Gustavo Durano Boa bola Aqui é o meu lado comentarista Caio Ribeiro É mais uma rodada do campeonato na sua tela É Palmeiras Contra o Atlético Mineiro Acho que a gente vai ter uma boa partida hoje, Vilani Para animar os torcedores que vieram ao estágio Boa Maurício Belões Boa Boa Não foi nada Acessora Olha só Ele foi muito rápido E deu o voto na hora certa Munguera Sérgio Ramos É o nome dele Zarate Quadrado 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 Cruzamento que foi ouvido Olha o Rodrigues O Palmeiras trabalha na bola Mike Hoje é dia de estreia Caio Torcida ansiosa Para ver o campeonato É o seu de guia Foi uma ida ao mercado cirúrgica Ele vai fazer muito bem E ele vai fazer muito bem Achei o gol Achei o gol E o segundo Achei o gol E a torcida não gostou dessa decisão Achei o gol Rodrigues Pênalti Tem que ser pênalti Bebou na mão do Mike É É o garoto Quem sofre o gato Pode ser o Rodrigues aqui Pode ser o primeiro gol pelo Atlético Mineiro Rodrigues Escolha o canto Olha a batida É o dos de segurança É o curtir Tem bom A gente lá de Comileiro tem um Palmeiras tem zero Ele desce para o ataque na moral Olha só para encarar a atenção Oferecimento Mistral O Vitório Escuro O Curante O Curante O mais curto Vem o canto próximo E acabou entrando Vamos fazer só o Rodrigues Puxa na cara direita Cadê? 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 Ah, mole Vamos guiar Cadê? 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 e o time vai girando a bola de bem dentro de um espaço na marcação afasta a zaga tira dali dominou canhanta um quadrado quadrado cruzamento cruza na área é do vinho aí o aqui olha o cruzamento mas não afasta o perigo e serra mas ruim direto na marcação olha só e o cadu o nosso rodrigues vai ganhando o campo bola cruzada no tumulto quero ver mas tem goleiro para ficar com a bola e acho que o recuperou firmino agora 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 antecipação perfeito cruzamento era bom chegou bem para fazer o corte ligado no jogo ele vem para o ataque descendo a ladeira o ataque era bom eles perdem a posse a falta não viu que não é juiz o guiarana ganha todas o fio corta a zaga mata o ataque o guiarana ganhando todas com paciência Arthur Carlos Rodrigues já viu o hook o guiarana lindo chapéu o otávio abrilhado firmino firmino bateu para fora o sérvio moramos olha o Bragantino a 0 no coisa o o o flamengo o 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 Bora pro segundo tempo Chega bem, acaba com o ataque Cabe o ataque, ele está com um ataque Conferência, o ataque Vai para o ataque Vai para o ataque No caso ele está com um ataque Vamos fazer esse ataque Vai para o ataque Não se não, não se não Lureza A palavra Boa, Sarag. Gol, Otávio. Ele bate sozinho. Nossa, filho. Boa, goleiro. X, Aratio. Para quem? Para quem? Boa, Zarratio. Ele desce para o ataque na moral. Termina. Tava a posse da bola. O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. Falta marcada. A chance era boa. Era o último homem. Vai expulsar? Não, não, não. Sobe o cartão amarelo. Cabiu vermelho, Caio. Cabia sim. Ele foi para matar o ataque. E era o último homem. Não tinha mais ninguém atrás dele. Bateu direto. Ficou fácil para o goleiro. Os números do jogo mostram claramente que o time não está conseguindo criar perigo e desempatar, Vilani. E o técnico não está nada satisfeito com isso. E o técnico não está nada satisfeito com isso. Puxa na perna direita. Pela diferença entre os times, eles deviam estar vencendo. E aí, voltando aqui, bora, 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 bora. O que você acha mais que vai vir no caminho, quem não está? Os aviões nevem será fazer. Qual aяютra! Quem não está aestre vendo a página? Esquiveled Dengan, tem mais cara, e quando tem mais teسiatralhas, goleiro, um pai Retiro a frente, ele tem mais fashion delas. só tiro de meta o escanteio ali boa guerra o relógio marca 25 minutos da segunda etapa preciso antecipa bem e fica com a bola dominada vão descendo chance de contra-ataque boa james perde a bola no contra-ataque era bom vamos arar aqui corredor livre na lateral mais rooks alô galvão cruza get job que chance para desempatar boa james a pressão do galo carrieta sem rebote defesa com segurança do goleiro vou fazer uma mudança aqui os caras está tudo o zaratio fica entra o johan entra o bataglia e entra o giovani no lugar do firmino o jogo se encaminha para o finalzinho na arquivancada a festa é muito grande empurrando o time para o ataque eles querem a vitória num jogo equilibrado como esse vilani esse tipo de incentivo pode fazer a diferença olha só olha só olha só olha só olha só agora vem pressão do palmeiras pressão do palmeiras olha só olha só olha só olha só saiu com bola e tudo e aí e e e os almeiros da trave o jeito que queria mas a trave acabou atrapalhando os planos a fim de campo na banca o fim de jogo ninguém leva três até o flamengo empatou o coiás 4 a 1 no bahia botafogo 1 a 0 no santos e o inter ganhou até o próximo vídeo rapaziada e deixa seu like maroto como que vamos rumo a mil inscritos valeu falou o o o o o o